A partir da noite dessa sexta, os olhos dos brasileiros vão estar voltados para os Jogos Olímpicos. Dessa vez com um gostinho mais especial, já que as Olimpíadas vão ocorrer aqui no Brasil. A abertura oficial do evento acontece às 8 horas da noite. E a partir disso, começam as disputas nas 42 modalidades olímpicas. Mesmo aqueles que estão a quilômetros de distância do Rio de Janeiro vão acompanhar os Jogos de alguma forma. Aqui em Tubarão, o pessoal vai se dividir entre o trabalho e o estudo para assistir as Olimpíadas e não perder as modalidades preferidas. Já que a gente não pode ir pessoalmente, que a gente trabalha, mas pela TV a gente vai estar sempre acompanhando. Não dá tempo, né, que a gente também trabalha. Aí no tempinho que dá, a gente... O jeito é não desgrudar o olho da televisão para não perder nada do que vai acontecer no Brasil nesse mês. Todo mundo torce para que os brasileiros alcancem o lugar mais importante do pódio. Mas tem sempre aquela modalidade que é a preferida da nação. O futebol, né? Futebol, a gente quer... Sempre acompanha os Jogos do Brasil, o futebol, a gente torce pelo futebol, né? Ah, é mais o vôlei. Eu adoro. O futebol e o vôlei são mesmo paixões nacionais. Afinal, quem é que não quer ver um jogão de bola nos campos entre Brasil e Argentina? Aqui nessa loja de artigos esportivos, os principais produtos relacionados às Olimpíadas são sobre essas modalidades. E o pessoal se preparou cedo, viu? Esse vendedor conta que tudo foi comprado com um ano de antecedência. E as pessoas procuram, principalmente, bola de futebol, que é o que mais é conhecido no futebol aqui no Brasil. Então a gente comprou isso aí já mais ou menos com um ano de antecedência, né? Então hoje o cliente pode vir, né? Que além de ter o produto original, tem também promoção. Em outras lojas, o Espírito Olímpico acabou inspirando algumas vitrines. Nessa aqui, as bolas de futebol lembram que os jogos começam oficialmente hoje. A abertura das Olimpíadas hoje, e a gente resolveu já comemorar a abertura antes. Já enfeitando a vitrine, aproveitando também para o Dia dos Pais. Pois é, agora o negócio é preparar o Espírito Olímpico e torcer para que os atletas brasileiros tenham um bom desempenho durante os jogos.